Doutor Jorge, se o senhor pudesse fazer essa palavra inicial de como foi o desencadeamento dessa operação importantíssima, depois de 7 de setembro, a independência também em Cajazeiras com relação à segurança. Isso mesmo, Zé Dias. Bom dia aos telespectadores da TV Diário do Sertão. Veja bem, trata-se de mais uma operação de repressão qualificada, uma operação desencadeada pela Polícia Civil daqui da 20ª seccional, tendo à frente o GTE, que é comandado pelo delegado Doutor Braz Morrone. E nas primeiras horas da manhã de hoje, a operação foi desencadeada com cerca de 40 policiais civis envolvidos na operação e foram presas 13 pessoas e apreendidos diversos objetos relacionados com crimes, tanto tráfico de drogas quanto relacionados também com crimes patrimoniais. Então, a operação foi bem sucedida. Trata-se de uma operação em que as prisões, elas são prisões preventivas, na sua grande maioria, e isso demonstra que o trabalho que a Polícia Civil vem fazendo aqui, já desde muito tempo, vem dando resultado com prisões anteriores e hoje prisões preventivas. Isso demonstra que a investigação, ela vinha sendo bem feita e tem o respaldo do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, nós que fazemos aqui a 20ª seccional, agradecemos aos policiais civis que participaram, da operação, agradecemos as inúmeras denúncias prestadas pela população através do Disque 97, que nos ajudaram bastante. Nas últimas semanas, várias denúncias foram feitas através do 97. Então, nós agradecemos e continuamos pedindo à população que continue nos ajudando dessa maneira, enviando denúncias para o 197, sem precisar se identificar, mas informando locais de possíveis bocas de fumo, de traficantes, que é para os investigadores fazerem o levantamento e o delegado que estiver à frente realizar as representações e comandar as operações. Braz Morrone, como foi que a Polícia Civil obteve essas informações através também da denúncia da população e desencadeou essa operação nas primeiras horas da manhã de hoje? Uma operação totalmente proveitosa. Exatamente. Continuando esse nosso trabalho repressivo aqui de combate ao tráfico ilícito, essa investigação, só para você ter ideia, ela iniciou em setembro do ano passado e nesse decorrer desse... agora, coincidentemente, finalizamos ela um ano depois, ela foi totalmente destruída com testemunhas, com denúncias anônimas que a gente comprovou, fazendo o levantamento. Então, combinou com essa representação dessas prisões preventivas, as quais foram cumpridas todas de forma positiva. E no cumprimento das buscas domiciliares, algumas, foi detectada a presença de indivíduos que tinham em sua companhia certa quantidade de droga, alguns simulacros de arma de fogo também, uma arma de fabricação caseira e duas máscaras que a gente teve informação de... alguns testemunhos até reconheceram essas máscaras como sendo possivelmente usadas em assaltos aqui na região. Dos objetos que foram apreendidos na operação, o que chama mais atenção é justamente a máscara. Vários assaltos em cajazeiras e alguns, as vítimas sempre diziam, o elemento estava utilizando uma máscara. Tudo leva a crer que esta máscara que foi apreendida poderia estar sendo usada também nesses assaltos. É, o objetivo principal do início da investigação é em relação ao tráfico ilícito de entorpecentes aqui. Só que nessas buscas domiciliares que encontramos essas máscaras, e diante dessa informação de que há uma onda de alguns assaltos em que os autores, eles utilizam essas máscaras, possivelmente vão ser investigados se essas pessoas que foram presas, ela tem participação nesses outros crimes, além do tráfico ilícito. Então, uma operação muito proveitosa, durando quase um ano, e também a ajuda da população é colhendo também e cedendo informações à polícia. É, tanto o Grupo Tático aqui em especial, como as delegacias distritais aqui da cidade, necessita muito dessa informação da população, né? Porque toda informação que chega à polícia civil, a gente checa, vê a procedência, a veracidade delas, e pode gerar outras representações e prisões futuras, né?